Sejam todos bem-vindos ao Paraíso da Vovó Velha. Então, olha, a flor de mandacaru que foi cortada o galho, porque ventou, né, e derrubou. Ó, derrubou pé de banana. Olha aqui, já vai abrir. Olha que linda. Agora eu vou lá ver se nos pés grandes tem flores. Achei lá. Olha que lindo. Acabou de cair essa delícia aqui, ó. Bora lá que eu vou comer. Deliciosa, hein? Vou sentar aqui e vou comer. Olha aqui, ó. Outro tronco caído. E olha a flor. Que linda, né? Deixa ela abrir aí. Olha isso aqui. Caído. As flores dela. Aqui tem mais. Desce, 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 ó. Aqui tem outra. Linda. E o pé de mandacaru agora não tem. Mas tá assim, ó. No chão e carregado de flores. Diz. Dois. Tchau. E o pé de mandacar. Dois. Diz.